Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o olho do personagem Ban do desenho do anime Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados, tá? Eu dou meio ligadas aqui, né? Eu vou desenhando hoje o Ban, então aí, o olho dele passo a passo, ok? Vamos usar aqui hoje um lápis, a HB2 é uma pad, uma canetinha nanquinda, um nipim para fazer a parte da arte final, borrachinha e um apontador. Se tem mais enrolação, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e também não esquece que aqui em cima vai ficar um cardzinho, uma playlist passando com vários desenhos aí e olhos de anime para você desenhar passo a passo, beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos iniciar aqui, então, o desenho, pessoal. O primeiro passo aqui é começar com um círculo, tá? Um círculo pequeno, não muito grande, não, só na base aqui mesmo do olho. Fez o círculo aqui, então, a gente vai cortar agora esta linha aqui assim, mais ou menos, ó, corta quase na metade, um pouquinho mais acima, tá? Passou na base aqui do círculo, a gente vai levar um pouquinho mais para cima aqui, ó, até chegarmos aqui assim, beleza? A gente pode puxar essa linha para cá agora, passa por baixo do olho aqui, ó, abaixo do círculo, na verdade, né? Passando, até chegarmos nesta região aqui, beleza? Chegou nessa região aqui, a gente pode fazer agora o formato melhor aqui, ó, um pouquinho mais grosso, tá? A base daqui, desce um pouquinho mais, e chegarmos aqui assim. Chegou aqui, a gente faz a ponta para cima, tá? E um pouquinho mais para o lado também, ó. Finalizamos aqui essa base de cá, a gente pode fazer uma outra aba aqui também, é aqui embaixo. Chegou aqui embaixo, a gente pode fechar, ó, lembrando que aqui vai ser todinho preto depois, tá? Vamos um pouquinho mais grosso aqui a parte do cílio, né? Peguei uma borrachinha agora, e damos uma passada aqui, ó, para tirar essa marca aqui do lápis, que não vamos usar mais, tá? Peguei um esboço ali, beleza, retocou, é isso, foi aí. Vamos, então, aí, a base do olho, né? O formato, vamos fazer agora aqui uma linha aqui, ó, retocar um pouquinho, tá? Deixar um pouquinho mais grosso também aqui, na base de cá, a mesma cor também, ó. Um pouquinho mais grosso na parte, na parte de cima, né? Na parte de baixo, um pouquinho mais fino. Beleza, é isso aí. Nessa linha de cá, a gente vai fazer o quê? Um circulozinho de luz primeiro aqui, bem oval, desta forma. E aqui a gente já faz o círculo do olho. Lembrando aqui, você todinho preto também, ó. Vamos passar a canetinha depois aqui. Ok, é isso aí. Aqui nessa base de cá, a gente puxa uma linha para baixo, tá? A gente pode retocar melhor, ok? Aqui em cima, a gente faz, ó, uma linha nesta parte aqui. Ela vai arredondando até chegarmos aqui assim, né? Ok. Temos, então, aí, a parte da pálpebra do olho, tá? Vou fazer agora a parte da sobrancelha também, que é bem simples mesmo, ó. Lá em cima, a gente puxa uma linha. Olha, arredonda um pouquinho para cá também, vai vendecendo um pouquinho mais, né? E assim, leva essa linha aqui para cima, ó. Pegando aqui, a gente pode dar uma puxadinha para o lado de cá. Vamos deixar bem fininho aqui agora nessa base, ó. Finalizar aqui a parte da sobrancelha, do Ban. Isso, né? Ban, bem, algo assim, tá? Uma linha aqui também, né? E é isso aí, pessoal. Já está finalizado aí o olho do Ban em sete pecados. Isso aí. Vamos agora usar a canetinha nanquim, tá? Fazer todinho o contorno desse desenho. Assim que eu finalizar o contorno, eu volto para a gente colorir aí. Bom, pessoal, finalizamos aqui o desenho, né? Do olho do Ban, tá? Agora eu vou estar colorindo esse desenho aqui para vocês. Então, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. E se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? Forte abraço. Fique com a pintura aí. E até o próximo vídeo. Pus. Fique com a pintura aí. Fique com a pintura aí. Fique com a pintura aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma